Opa! Sindri da gado, tal, tal... Gada oJagao! Ejon! . . . Atenção Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí, que vinha! 1,4,5! E aí? Agora vamos na matagem 2 Muita matagem de 60kg O que foi 350ul E aí 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 Achei! 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 Então, dê-la a sua mão! Achei! 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 Obrigado. . 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